Vamos lá. Cara, deputado do PT que é por Nica em questiona a credibilidade nas eleições. Todo mundo que assistiu o palhaço ontem. Todo mundo que assistiu o palhaço. Você viu que... Eu fiz uma... Uma apresentação da timeline só pra membros, né? Sobre aquela timeline do 8 de janeiro. Eu às vezes me confundo. Eu faço tanta live, tanta palhaço que às vezes eu não lembro qual o tema que eu falei e aonde. Então nós vimos várias coisas sobre a timeline do 8 de janeiro. Nós vimos sobre as gerações de urna. A audiência do palhaço aí tá por dentro de como que as coisas funcionam, né? Depois eu vou até dar uma geral pra ver o que que tá faltando porque realmente eu me confundo do que eu já falei e o que eu não falei aqui no canal. Então, você vê, nós falamos ontem sobre auditoria das Forças Armadas. Mostrei, desenhei e tal. E hoje sai essa notícia que um deputado do PT quer punir quem questionar a credibilidade das eleições. Que porra é essa? Qualquer um pode questionar qualquer coisa relativa às eleições. É normal. Saudável. Senão, você não teria a possibilidade de entrar num TRE ou num TSE e entrar com um recurso pra pedir uma verificação. O que eles estão dizendo é o seguinte. Não, as urnas e o tribunal é assim. O tribunal é o Vaticano. As urnas são sacrossantas. Você quando entra no TSE você tem assim, virgens vestidas de branco. Eunucos com aquele negócio de pena de criaturas celestes extintas abanando a urna assim, né? E não é difícil encontrar eunuco na esplanada. Tá cheio de eunuco lá. Eles ficam lá abanando a urna. O tempo todo lá. Sacrossantas. Se você questionar será crime. Aquela merda o mundo está na quarta geração de urna. O Brasil está na primeira ainda. O mundo implantou três princípios universais para votações eletrônicas. O Brasil não atende nenhum princípio. Todas as auditorias eleitorais que conseguiram chegar perto da urna nem foi perto do processo ali. Muito mal. O TSE sempre atrapalhou as auditorias. Todos que conseguiram se aproximar disseram uma única coisa. O processo eleitoral acontece aqui. O tribunal divulga os vencedores aqui. Essas coisas não se conectam. Não existem elementos de auditoria que façam essas duas coisas conectarem. Aí o cara do PT fala ó se você reclamar se torna crime. Ou seja qual é a conclusão que o picadeiro chega que o palhaço chega tem mumunha na urna. Quando eu falo urna é genérico. Pode ser no tribunal pode ser em algum lugar do processo. A gente usa a urna como um chamariz assim porta de entrada. tem mumunha nesse processo. É muita gente tentando impedir que as pessoas vejam. É muita gente trabalhando pra continuar obscuro. Sabe? Tem esse princípio na tecnologia. Existe a segurança que é feita às claras. Você mostra a fechadura da porta e fala assim ó ninguém consegue abrir essa fechadura. toma aí a fechadura pode tentar você vai lá e não consegue abrir a porta. Isso é feito às claras. E tem a segurança por obscuridade que é eu não vou te dizer onde que está a porta por isso que você não consegue entrar. Isso é porra. eu vou apagar a luz pra você não ver a fechadura. Agora eu estou seguro. Segurança é essa? Isso não existe. O correto seria por exemplo você pega um caixa eletrônico quando você vai sacar uma grana ninguém tem dúvida que aquele dinheiro é debitado da tua conta que vai sair um recibo pra você que vai sair a tua grana que aquilo tem uma comunicação criptografada com o banco tem todo um conjunto de proteções ali que é aberta o mercado sabe como é que faz você tem algoritmos ali antiquíssimos desde Pierre de Fermat dois mil anos atrás contribuindo ali criptografia simétrica criptografia simétrica tá tudo lá e qualquer um pode fabricar um caixa eletrônico porque que essas maquininhas eletrônicas tem que ser tudo obscuro tudo escondido não pode ver nada não pode nem auditar aí vem um cara do PT fala não, não você não pode nem reclamar existe alguma outra coisa na sociedade que se você reclamar você é um criminoso reclamar se você duvidar você é criminoso então a gente está inaugurando uma nova era a era do culto a urna já tem o culto ao contra-cheque agora tem o culto a urna só que agora é um projeto de lei que transforma a urna numa divindade sacrosanta que você não pode reclamar de jeito nenhum o que vocês acham? bota aí nos comentários o que vocês acham? do projeto do PT tinha que vim do PT né cara? e aí você que chegou agora aqui no final do vídeo obrigado por chegar aqui importante isso curte compartilha se inscreve no canal entra no clube de assinantes faz o que você puder aí pra ajudar o palhaço trazer mais notícias obrigado tá? e bota no grupo e bota no grupo da família fala assim olha o palhaço e você também pode mandar dica se você acha que tem alguma notícia que você queira ser comentada é só me marcar nas redes sociais procura aí Laudelina RJ bota no Twitter bota no Instagram vai marcando aí que a gente traz e comenta aqui valeu galera um abraço até a próxima